Bom pessoal, continuamos nesse especial da Irsa Fitness Brasil e você já deve ter ouvido falar de Gym Pass, é uma marca já famosa. Eu tô com o Samir Zetun, que é o vice-presidente de parcerias. Samir, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Vamos explicar o que é o Gym Pass? Perfeito, Gym Pass é um benefício corporativo para as empresas que contratam buscando bem-estar e saúde dos seus funcionários. Então, através desse programa que a gente vende exclusivamente para as empresas, é importante frisar porque a gente não é um benefício para a pessoa física, não vendemos diretamente para uma pessoa, ela tem que estar obrigatoriamente relacionada a uma empresa, através desse benefício as pessoas podem utilizar mais de 50 mil academias em 11 países diferentes. Aqui no Brasil são quase 26 mil academias parceiras. Não são só academias, a gente tem terapias holísticas, é um one-stop-shop que a gente fala para o RH. Então, tem os aplicativos, os melhores aplicativos do mundo para sono, meditação e tudo mais, tudo isso dentro da nossa plataforma. Samir, quando a gente falar disso, hoje os colaboradores buscam muito esse tipo de benefício de academia, de bem-estar. É uma coisa que até então os RHs não buscavam tanto, mas hoje o próprio colaborador acaba exigindo, vamos dizer isso, da empresa. Exatamente. Então, acho que esse foi um pouco do benefício que o Gym Pass trouxe para o mercado, porque a gente ajudou a desbravar esse mercado. O Gym Pass é pioneiro na criação do modelo corporativo de bem-estar. Então, a gente ajudou os RHs a trazerem essa linha de budget para cuidar da saúde dos seus funcionários. Antigamente, os programas eram muito isolados. Eventualmente, uma academia fazia um programa com uma academia específica e tudo mais, mas ela não conseguia abranger todos os seus funcionários. Então, ela fazia um programa para uma modalidade específica. Aqui no Gym Pass, a gente tem mais de 900 modalidades e mais de 25 mil academias só no Brasil. Como eu falei, você pode atender desde o estagiário até o CEO, desde uma pessoa que quer fazer ioga até uma pessoa que quer levantar peso, fazer esgrima, arco e flecha. Então, é realmente um benefício que a gente consegue atender de forma bastante capilar todos os funcionários da empresa. Uma coisa muito importante, porque o funcionário pode não necessariamente morar perto da empresa e tem academias de perto da sua localidade. Como a gente fala muito que o nosso público é um público empresarial, quando a gente fala em contratação disso, tem um limite mínimo de colaboradores para se contratar para a empresa? Como que é feita essa contratação? Perfeito. A gente tem um canal de contratação, que é um canal que a gente chama de canal de SMB, que as empresas podem acessar o portal do Gym Pass. Ele vai ter lá um barra empresas, que ele pode entender direitinho como funciona. Tem até uma cotação direta a partir do site, mas não existe um limite mínimo hoje. Existe um preço mínimo de contratação, e aí qualquer empresa pode contratar e cotar diretamente. A gente começou muito focado nas grandes empresas, e hoje a gente tem boa parte das empresas do Top Mil Valor, por exemplo, são parceiras do Gym Pass e acreditam no Gym Pass como uma forma de gerar benefícios para os seus funcionários. E aí depois, na sequência, a gente criou essa plataforma, que é uma forma das empresas menores também conseguirem entregar uma solução de bem-estar completo para os seus funcionários. Muito legal. Quero agradecer ao Samir. Tem uma dica muito legal para você que é empresário, trazer um benefício para o seu colaborador. Hoje todo mundo gosta de saúde, todo mundo quer malhar, e vai fazer um grande diferencial na contratação e na retenção do seu colaborador, né, Samir? Exatamente, exatamente. Pode contar com o Gym Pass, com uma plataforma completa de A a Z, para atender todas as demandas de saúde mental, saúde física e bem-estar da sua empresa. Obrigado, viu, Samir, pela entrevista. Eu que agradeço. A gente continua aqui na Irsa Fitness Brasil. A gente continua aqui na Irsa Fitness Brasil.